Quero convidar toda a nossa militância e também aquelas pessoas que estão interessadas em um país com justiça, com democracia, com distribuição de renda e emprego a participarem da construção do nosso programa, o Brasil que o povo quer. Mas queria também dizer uma coisa, nesse processo tem uma pessoa que é capaz de cumprir esse programa. Essa pessoa que pode liderar todo esse movimento por um Brasil melhor é Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, não vamos permitir a interdição do Lula. Lula é inocente, Lula tem tudo para conduzir o país para ser um Brasil melhor. Venha, contribua, participe.